Na Alemanha, o Borussia Dortmund recebe o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que levou a melhor no primeiro jogo por 2x1. O Borussia Dortmund ali fez um gol e voltou para o confronto. Se fosse um 2x0, a situação estaria muito mais complicada, porque o time do Simeone dificilmente toma gol. Todo mundo sabe como o Simeone monta times sólidos na defesa e fora de casa, então é ainda mais difícil furar. Não digo uma retranca, mas um time sólido do Simeone, conforme vai passando o jogo, aí pode virar uma retranca mesmo. Onde vai passar esse jogaço? Borussia Dortmund e Atlético de Madrid valendo vaga nas semifinais, Alain. Esse jogo terá a transmissão do Space, que é um canal de TV por assinatura, um canal que passa filmes, passa séries. Você vai poder acompanhar essa partida também. E no streaming, na Max, antiga HBO Max. Agora, muito interessante também que as pessoas podem querer acompanhar, Patrick, os dois jogos ao mesmo tempo, né? E tem uma novidade no streaming Max, que eu noticiei na minha coluna, inclusive nessa segunda-feira, que é o Mosaico da Champions. Eles vão exibir as duas partidas ao mesmo tempo, em tela dividida. Vai ser uma transmissão à parte, comandada pelo Bruno Formiga, e que vai ter como primeiros convidados, sempre serão dois convidados, o Thiago Leifert, olha só, Thiago Leifert na TNT Sports, hein? E também o Fred, o Fred Desimpedidos. Então, vai dar para acompanhar os dois jogos ao mesmo tempo no streaming. As pessoas podem achar, inclusive, esse Mosaico rolando aqui no YouTube, mas não vai ter a transmissão com imagens dos jogos. Aí vai ser só o React mesmo, com o Bruno Formiga, o Thiago Leifert e também o Fred. Esse jogo do Atlético de Madrid contra o Borussia Dortmund, ou do Borussia Dortmund contra o Atlético de Madrid, rolando às quatro da tarde, portanto, com transmissões tradicionais, né? Só ele na tela. No Space e na Max. Jogo bom também, jogo que pode ser emocionante, porque tem vaga em jogo na semifinal. Quem será que vai passar? Será que pega a Barcelona? Pega a PSG? Eu estou super empolgado, porque até agora não teve jogo ruim na Champions, Patrick. É, essa fase mais aguda, né? Onde os gigantes se enfrentam é sempre muito emocionante. E, assim, olha, é que não tem... O Atlético, eu vejo com um leve favoritismo aí, porque, cara, é um time muito difícil de tomar gol, né? Então, assim, fazer gol, o Borussia Dortmund vai ter que estar ali num dia inspirado. Mas, cara, todo mundo que acompanha a Champions League sabe como funciona. Não tem jogo fácil, não tem jogo ganho ali, né? Ganhou o primeiro jogo, no segundo o Atlético vai ter que jogar muito mais para segurar a onda, principalmente fora de casa.